Quantas vezes choras em silêncio E reclama por não ter ninguém pra ouvir Você diz, vai tudo bem, mas por dentro Fez o mundo desmoronando sobre ti Mas ouça agora o que o teu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo Tanto assim, esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída, a solução Olha pra mim, antes que o teu limite venha terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou o teu Deus, acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus, caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo Tanto assim, esse deserto, essa prova vão ter fim Eu sou a porta de saída, a solução Olha pra mim, antes que o teu limite venha terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou o teu Deus, acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus, caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus, caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus, caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Os passos de quem tem a fé em mim Com uma só palavra mudo o curso do vento Com uma só palavra mudo o curso do vento